Isso aqui, ó, ó, derrete igual o ferro de solda normal, tá vendo? Ó, 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 olha aqui, ó, ó, tá vendo? Soldinha derretidinha, e aqui, ó, é uma madeira, talba de 30, tá? Ó, olha aí, que top, aí você faça aí a letrinha que você quiser, tá vendo? Vamos tentar escrever meu nome aqui, ó. Não sei se deu pra entender. Coisa linda. Ó, agora eu vou escrever ele em maiúsculo. Fala, galera, Dener do canal WDC Pinturas Efeito pra mais um vídeo daquele jeitão top de linha que vocês sabem que nós somos foguetão. WDC é foguete. Vamos lá. Devido eu ter feito um vídeo de um cortador de isopor, né, caseiro, o pessoal me pediu outras ideias, aí me deu algumas ideias e pediu outras coisas. Me pediram pra mim fazer uma caneta pirógrafo, que são aquelas canetas que escrevem em madeira. Ela queima a madeira e faz uma escrita. Aí acendeu aquela luzinha, plim, eu falei, além de fazer um pirógrafo, eu vou fazer mais uma ferramenta. Com uma nós vamos fazer duas. Em uma ferramenta só e vai ser o projeto de hoje. E olha bem os materiais que a gente precisa. Uma fonte ou um carregador, né, de celular, que é 5 volts também, só que eu vou chegar em um ponto pra que vocês entendam. Uma fonte de computador, alicate, uma parafusadeira, né, ou furadeira e um multímetro. E o cara é esse aqui, ó. Esse é a... como é que é o nome disso aqui mesmo, moza? Plug. É um plugzinho macho, tá bom? É um plug macho. Você vai comprar, esse aqui custa 3, 4 reais, tá, em lojas de ferragem. Ó, esse vai ser o cara que vai possibilitar a gente estar fazendo as nossas ferramentas. Isso aqui é um cabinho de vassoura, tá, que a gente vai precisar furar ele. E vocês vão entender o projeto agora, tá? É... a fonte, galera, é... ela vem com vários fios diferentes. Quando a gente tira ela do computador, o que que acontece? Ela precisa de um start pra tá ligando. No computador a gente aperta o botãozinho e liga. E sem ela tá no computador, a gente precisa de alguma coisa pra tá startando ela. Você tá vendo aqui, ó. Ó, um... eu botei um aramezinho aqui bem pequenininho. Que é justamente no fio verde e no fio preto, tá? Ó, esses dois fios. Ou você corta esses dois fios e emenda ele. Que vai ficar mais fácil pra vocês aí. Aí você já tem um start direto. Toda vez que tu ligar ela na tomada, ela já aciona. Sem tá unido esses dois fios aqui, verde e preto, a fonte não vai ligar. Se você não cortar e emendar um no outro, ela não liga, tá bom? Ou você faz um jumper, que é esse arame aqui, encaixa entre o verde e o preto. O preto sempre é negativo e as demais cores são positivas. Essa explicação que eu vou dar sobre as cores vai ser uma explicação rápida. Essa fonte aqui, ela possibilita a gente começar com 3 volts, 3.3, 5 volts e 12 volts, tá bom? Então pra gente fazer o nosso pirógrafo, eu achei melhor a gente fazer com 3 volts. Porque eu testei as outras voltagens, ela tava queimando a madeira, tava saindo fogo e não tava ficando legal. A temperatura ideal que eu achei foi 3 volts. E como é que você acha 3 volts? Eu usei um multímetro, só que pelas cores dá pra identificar muito fácil. Vou dar um exemplo pra vocês, ó. Vermelho e preto, 5 volts. Se você unir o vermelho e o preto, são 5 volts. Se você unir o preto e o amarelo, são 12 volts. Entendeu? Preto e amarelo, 12 volts. Que o preto sempre é negativo e os demais é positivo. Preto e amarelo aqui, ó, bem fácil. 12 volts. Tega essa visão aí e faz tua colinha. Preto e vermelho, 5 volts. E cadê o 3 volts, velho? O 3 volts tá aqui, ó, que o meu já tá até emendado. Laranja e preto. Se você identificar o laranja e preto, ele vai ter 3 volts. Vamos conferir pra ver se tem 3 volts mesmo? Vou ligar aqui na tomada. Isso aqui, esse início é pra que vocês possam aprender, tá? Vou ligar meu multímetro na escala aqui, ó, necessária. E vamos ver aqui no multímetro quanto vai dar. Deixa eu ver se estartou minha fonte. Estartou. Ligou. Vamos ver quanto vai dar no meu multímetro aí. Quanto tá dando, mozão? Tá dando negativo porque a gente tem que trocar as ponteiras de prova pra ponta certa, ó. Tá vendo aí, ó? 3 volts, ó. 2 pontos alguma coisa, 3 volts, tá vendo? Aí se a gente botar em outros lados aqui, se a gente pegar nosso multímetro aqui, um exemplo. E vou botar nesse aqui que eu falei com vocês, ó. Que é o preto e amarelo. Vamos ver qual vai ser a voltagem lá, ó. Vou botar aqui no vermelho, essa pontinha aqui. Vou ver se eu consigo. Tá vendo? 12 volts. Ela oscila um pouquinho porque tá aqui fora da minha mão, ó. Tá? Eu tenho que conseguir botar aqui certinho, ó. Deixa eu botar aqui. Olha lá. 11 pontos alguma coisa, tá? É isso mesmo. Ela oscila porque tá fora aqui, ela não tá ligada direitinho. 12 volts. Aquilo que eu falei com vocês. O preto e o amarelo é 12 volts. E se a gente pegar o vermelho e o preto, que são esses aqui, ó. Vocês vão ver que vai dar 5 volts. Eu vou pegar o vermelho. Só pra que vocês entendam. A aula fica bem explicadinha, ó. Vermelho e preto. Tá vendo? 4.75 volts. É porque tem oscilação, porque eu tô com a mão encostada nas ponteiras. Deu pra entender? Tudo que eu falei com vocês foi conferido pra que vocês possam entender. Então eu peguei o meu laranja e preto, que são 3 volts. Que é onde nós vamos fazer a nossa ligação. Ponto. A parte da fonte já tá explicada pra vocês nos mínimos detalhes, galera. Vocês não precisam nem ter multímetro. Que pelas cores você já identifica o start. Eu já mostrei como funciona. Então eu vou desligar aqui esse cara aqui. Agora nós não vamos precisar estar utilizando de primeiro momento. Deixa ela quietinha. Agora o segredo tá aqui, ó. Aqui que começa a gente montar nosso pirógrafo, ó. A gente vem aqui e desmonta, tá? E aqui tem esses encaixes, ó. Ela vem solta assim mesmo. Então eu não tô soltando nada, não. Ó, só você puxar. Uma. Duas. A gente vai precisar desses dois conectores aqui, ó. Certo? Um cabo de vassoura. O meu eu cortei com 15 centímetros. Dois furos pra que entre isso aqui nos furos, ó. Um, dois. A distância vocês calculam aí, ó. Vai com a tua parafusadeira, com a tua furadeira e faça dois furinhos, ó. Um do lado do outro, ó. Um, tá vendo? De um lado. Outro de outro lado. Ó. Dênis, mas o furo ficou muito pequeno. Bota uma broca na medida. Como eu tô sem a broca na medida, eu vou escariar isso aqui até chegar na proporção correta. Como é que a gente faz isso? Assim, ó. Num passo de mágico, ó. Vup! Tá vendo? Aí apareceu aqui os buracos grandão. Pra que o vídeo não fique muito longo. Ó, encaixei um aqui. Encaixei o outro aqui, ó. Aqui já começa a montar. Sempre um furo pro lado, um furo pra frente da outra, tá? Ó. Tá com você na mão, viu? Ó. Eita, a gente pode ver, meu irmão. Aqui, ó. Tá vendo? Eu sempre botei um furo de frente um pro outro, tá bom? Então isso vai facilitar muito nossa vida. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, galera. Mas quem quiser aprender, olha. E quem não quiser, adianta o vídeo. Pula pro final. Aí cada um fica a critério de cada um aí, tá bom? Ó. Vou segurar aqui pra desapertar um pouquinho esse parafuso, que ele vem bem apertado, tá? Aí você, ó, desapertei ele, que é aqui onde vai entrar a nossa ligação. Eu vi vários, tá? Tem pessoas que faz com cano PVC. Eu achei que com cano PVC esquenta, tá? Aí eu não quis fazer com cano PVC. Eu preferi com a madeirinha. Se você tiver uma madeira mais larga, você pode passar uns fios até por dentro da madeira. Que não vai ser meu caso aqui, porque é muito fino. Senão a madeirinha poderia rachar. Pronto. Fiz isso. Claro que depois nós vamos passar um tech bond e vamos colar isso aqui. Eu só tô mostrando pra vocês como é que nós vamos fazer. Agora vamos fazer o quê? Nossa ponteira. Isso aqui é um resistência de chuveiro, tá bom? Uma resistência de chuveiro queimada. Ó, você pode utilizar também arame de cerca elétrica. Enfim. Use aí do teu artefácio aí. Ó. Fiz isso aqui, ó. A gente vai cortar esse aramezinho. Aí a ponteira você faz mais fina, faz mais grossa, tá bom, galera? Ó, cortei um pedaço aqui, ó. O que a gente faz? A gente dobra ele, ó. Ó. Dobra ele assim, ó. E depois vem aqui, ó. E faz isso, ó. Pra cá. Com o próprio alicate, ó. E pra cá. Claro que ficou grande, a gente vem aqui e apara as pontas, ó. Tá vendo? Aí a gente dá uma amassadinha no meio. Calma aí que eu vou enxergar aí. Ó. Amassa ele um pouquinho no meio. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Calma. Aí. Tá vendo? Vai ficar assim. Pra que isso? Pra que a gente possamos encaixá-la aqui, ó. Isso aqui vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ó. A gente vai encaixar uma do lado e uma do outro. Ela vai ficar aqui assim, ó. Presinha aqui dentro, tá? Ó. Vai ficar nesse formato aqui. A gente encaixa um, encaixa outro. Vem aqui, ó. Encaixa uma aqui, ó. Uma patinha aqui. Dá uma amassadinha. Ó. Encaixa outra patinha aqui. Ela vai ficar assim. Depois que apertar, vai ficar com essa pontinha. Deu pra entender? Aí você faz a tua mais fina, a tua mais grossa. Aí fica a critério de cada um. Quanto mais fina, a escrita sai mais fina. Quanto mais grossa, a escrita sai mais grossa. Essa parte deu pra vocês entenderem? Aí depois o que eu faço? Eu vou vir aqui, ó. E vou apertar. Ó. Aperto uma. E aperto a outra, ó. Explicação mastigadinha. Ó. Apertei uma e outra, tá vendo? Ela vai ficar aqui firme do lado de cá, ó. E vai possibilitar a gente a fazer o nosso desenho. Tá vendo? Ó. Virou uma caneta. Denis, mas é isso. Acende assim? Não. Claro que não. Agora entra a parte do nosso fio. Tá desligado da tomada, tá? Se o meu cabo de vassoura fosse grosso, me possibilitaria entrar por dentro e conectar no mesmo buraquinho. Só que o meu é fininho. Isso aqui é só um exemplo pra que vocês possam avançar no projeto de vocês aí, tá? E vocês elaborem de uma forma diferente e façam. O meu vai ficar assim, ó. Depois eu vou passar fita nele todo. O que que eu faço? Eu afrouxo aqui, ó. Tá? E entro aqui, ó. Nesse mesmo lugarzinho onde tá, ó. Tá vendo? Botei um aqui, ó. E aperto, ó. Tudo junto, ó. Ó. Apertei. Tá vendo? O meu ainda tá sem tech bond e tá sem nada. Isso aqui eu só tô só... É... É... Dando um exemplo pra vocês aqui. Daqui a pouco eu volto com o meu já prontinho. Isso aqui é só pra que vocês possam fazer e entender como é que funciona o projeto. Entrei com o outro aqui, ó. Tá vendo? Tem que ser tudo junto mesmo, ó. E aperta, ó. Tudo juntinho. Ó. Aperta bem apertadinho aí. Pronto. Meu projeto está pronto aqui, ó. Ó. Tá vendo? Projetinho pronto. Agora o que que nós vamos fazer? A gente vai dar uma ligada pra ver se realmente vai funcionar, né? Vamos ver se vai funcionar. Será que vai explodir ou vai funcionar, mozão? Não sei. Lembrando, galera, que nós estamos trabalhando aqui com 3 volts, tá? Não dá choque, não acontece nada. É... Posso botar a mão nas ponteiras aqui que não vai me acontecer nada. É 3 voltzinho. Isso aqui é só provisório, tá? Só pra ver se vai dar certo aqui. E daqui a pouco eu faço ele na manha. Vou pegar uma madeirinha aqui. Um cabinho aqui, ó. Tá dando requinte de detalhe ali. Tá muito bem. Ó. E arrasa. Por enquanto vamos ver se funciona nisso aqui mesmo. Vou ligar pra gente ver. Vou deixar aqui pro alto, ó. E vamos ver se dessa maneira aí ele funciona. Será que vai acontecer alguma coisa? Será que já tá saindo fumaça? Paradinho. Será que ele já tá saindo fumaça? Tá vendo, galera? Eu liguei ele em 3 voltszinhos só. Será que ele tá funcionando? Hã? Vamos ver se eu consigo fazer alguma letra. Aí o desenho é a critério de cada um, tá? O Dennis não é desenhista, não. Tô ensinando a fazer a ferramenta. Ó, que arrasou. Ó. Deu pra ver aí? Prago. WDC. Prago. Tá vendo? Aí aqui você faz o que você quiser, ó. Faz a... Coração. Coração? Não sei não, mano. Não, não. Vou tentar então. Vou dar até um zoom. Cuidado que esse coração. Acho que vai ficar torto, hein. Não tem problema. Arrasou, mulher. Caramba, que coração feio. Eu não sou desenhista, tá, galera? A gente ensina a fazer efeitos decorativos. E aqui, ó. Tá vendo? Ele não tá tão quente. Ele tá numa temperatura top, ó. E você consegue fazer. Quanto mais eu fico parado, mais ele esquenta no lugar, ó. Tá vendo a fumaça sair, ó. Aí você queima mais. Como eu falei, depende muito da ponteira que nós vamos fazer pra gente poder tá fazendo algum tipo de letra, tá? Fiz um casinha aqui, ó. Ó. O ar. E aqui, se eu quiser, eu posso escrever o nome da Kátia ou Kaique. Kátia com K. Ó. Escrever Kátia aqui com K. Pra que vocês vejam que funciona legalzinho. Escrevi Kátia. Tá vendo? Isso é... A madeira não tá lixada, não tá nada. Se a gente pegar uma madeira mais preparada, fica melhor ainda. Tá vendo? Um pirografozinho, ó. Tô segurando, não tá esquentando, ó. O fio tá top. Por quê? Ele tá em 3 volts. A gente não tem problema nenhum com choque. E aqui foi a primeira ferramenta que nós fizemos. Eu falei que a gente ia fazer duas em uma. Então, aguenta só um pedacinho, que a gente já vai vir com ele bem preparadinho, todo alinhadinho. E vou trazer a segunda ferramenta pra vocês. Ó. Isolei o meu, tá bem isoladinho, ó. Fiz maneirinho. Botei a ponteira de novo no lugar. E agora, eu falei que seria duas ferramentas, não falei? Uma é o pirógrafo, né? E a outra é um ferrinho de solda, tá? Do modo da WDC, ó. Pra vocês verem que tá desligado, ó. Ele não tá quente, tá? Ó, ó. Tô passando a madeira. E vocês vão ver a potência desse ferrinho em 3 volts. Ó. Vou ligar aqui agora, ó. Liguei. Ó. E ele já vai começar a esquentar. Dênis, mas isso aí vai derreter a solda? Ué, vocês vão ver se vai derreter ou não agora. Olha aqui. Será que ele derrete a solda? Ele tem potência pra derreter uma solda? Hein? Ó. 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 Derrete uma solda? Será? Hein? Ó. Será que ele derrete? Ó. Hein? Ó a soldinha aqui, bem derretidinha, ó. Será que dá pra gente soldar alguma coisinha aqui? Ó. Já colou aqui, ó. Será que a gente consegue soldar um fiozinho no outro? Ó. Claro que tem que ter uma pastinha, né, galera? Pra, pra que ele... Desculpa o barulho, tá? Claro que tem que ter uma pastinha que é pra grudar melhor, né? Eu tô sem minha pasta aqui, ó. Mas vou tentar aqui, ó. Ó. Hein? Será que a gente consegue fazer uma soldinha? O Dênis não é expert em solda, não. Mas tá aí, ó. Soldado, tá? Essa solda aqui já tá dura aqui, ó. Ó, ó, ó. Derreti ela, ó. Ó. Derrete igual o ferro de solda normal, tá vendo? Ó. 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 Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Soldinha derretidinha. E aqui, ó. É uma... A madeira, a talba de 30, tá? Ó. Olha aí. Que top. Aí você faça aí a letrinha que você quiser. Tá vendo? Vamos tentar escrever meu nome aqui, ó. Ó. Não sei se deu pra entender. Pois é, né? Ó. Agora eu vou escrever ele em maiúsculo. Pinguim no I. Yes. S de sadia. Vê aí se deu pra ver, moça. Aham. Quer ver mais o quê? Tá vendo aí, galera? E olha que eu não sou esse cara bom de caligrafia, não. Então, tá aí, ó. Nosso ferrinho de solda, tá? Bem top. Nosso pirografo. Quase que sai palavrão. Como vocês... Como vocês sabem aqui, ó. Pontinha bem acesa aqui, ó. Não bote a mão aqui que senão você queima. E tá aí. Desde que agradeço, tá? Like no canal. Compartilhe o vídeo. Se inscrevam. Diz aí o que vocês gostariam de estar vendo aí. Pra que a gente possa estar trazendo novidades para vocês no canal. Um abraço a todos. Fique com Deus. E até o próximo trabalho da WDC Pinturas e Efeito. Esse pirógrafo ficou o quê, mozão? Coitão linda. Valeu, galera. Pera.